Vamos voltar a falar sobre esse caso chocante, né, das meninas assassinadas pelo próprio pai, a Larissa Dourado, que acompanha o caso desde o início, desde o princípio, já falou com a gente aqui como foi a prisão, falou sobre o laudo, né, o Larissa, e o que impressiona é que ele teria falado com o delegado que não se arrependeu do crime. Meu Deus, seria esse cara um psicopata ou sei lá que tipo de nome que dá pra essa pessoa, hein, Larissa? Olha, Cláudia, pra responder essas perguntas todas, eu vou conversar com o Ciro Mendes, que é psiquiatra forense, e vai explicar pra gente, eu tava conversando aqui com ele essa questão da psicopatia, e ele tava me explicando que não é um diagnóstico, né, mas sim um conjunto de ações, de comportamentos que pode levar essa pessoa a ser um psicopata. Bom dia pra você, Ciro. Conta pra gente, neste caso ainda não existe nenhum tipo de laudo, nenhum tipo de exame pra avaliar esse suspeito de matar as duas filhas, mas existe alguma característica que a gente poderia colocar ali que levasse ou que possa ligar a um psicopata, como este caso aconteceu? Bom, o que acontece é que é o seguinte, a psicopatia, ela não é um diagnóstico, mas um conjunto de características, né? Então, o indivíduo, quando ele comete um felicídio, né, que é o assassinato de próprios filhos, isso é algo que envolve uma frieza muito grande, né, uma falta de, vamos dizer assim, de amor ao outro, muito grande. Então, demandam uma característica, né, uma frieza, um enclausuramento dentro do próprio meio interno dele, e que pode sim associá-lo a características de um psicopata, né? Então, assim, indivíduos às vezes que estão vivendo e que, às vezes, em algumas situações, cometem ações de uma frieza tamanha, né, como foi a situação. A gente acompanhou ontem vários relatos de familiares, mães, irmãs desse suspeito que foi preso, e até mesmo outras pessoas que conheciam o casal e este homem que foi preso, dizendo que ele era muito calmo, que era uma pessoa que não demonstrava nenhum tipo de ação como raiva, ódio contra a companheira, que talvez no último mês teria tido brigas, uma suspeita de rompimento desse relacionamento, mas, será que ele pode ter premeditado, agiu de uma forma fria, né, e isso pode ter levado para algum problema que estava passando, isso modifica o comportamento do ser humano? Sim, a questão é que, muitas vezes, a situação, a situação do momento, ela desencadeia reações impulsivas, né? A gente tem a visão de indivíduos que são mais frios, ou muito absortes no próprio meio interno deles, que eles vão planejar, ou que eles vão fazer um ato muito bem pensado, mas eles são muito impulsivos, a maioria, né? Então, às vezes, situações que geram uma emoção muito grande, né, algumas reações muito graves, muito impulsivas, podem dar o start, iniciar uma ação violenta muito grave, né? Mesmo ele sendo uma pessoa calma, e tudo, às vezes, uma situação pode gerar uma reação impulsiva, e muitas vezes impensada, e impensada, eu falo no sentido, assim, que não foi planejada por dias, né? Ou algo mais súbito, mais naquele momento. Então, eles têm essas características impulsivas também, né? E na questão de arrependimento, a gente sabe que, muitas das vezes, a pessoa comete um crime, e no ato ali, depois de ter visto o que aconteceu, o que causou, ela já se arrepende, e, de acordo com as informações, esse suspeito não teria demonstrado arrependimento, até teria dito para a polícia civil que não se arrependeu. do que fez. Talvez teria feito isso, porque ele queria causar uma dor na companheira, nos familiares, um ponto fraco de alguém que ele queria atingir? Sim, o felicídio, né? Infelizmente, é algo bem comum, que a gente trabalha bastante aqui na Polícia Científica. A questão é que o felicídio, ele pode ter motivações diversas, né? Várias. No caso dele, a gente pode supor, né? Não tenho acesso às informações por completo, mas a gente pode supor que a questão da vingança, ou se fazer ouvido, ou demonstrar a insatisfação dele pelo ocorrido, possa ter sido uma motivação, certo? Para que ele tenha feito tamanhação tão violenta dessa forma, tão desprovida de empatia, com tanta frieza. E no meio disso, dessa vontade de vingança, ou de se fazer ouvido e etc., ele pode, às vezes, não se arrepender, né? Ele pode ter esse problema de arrependimento, não conseguir se arrepender, porque achar que ainda está dentro da justiça dele. Então, a gente vai ter que ver com os relatos dele, ver como que isso vai se desenvolver. Mas, muitas vezes, muitos ainda se arrependem, né? Porque a psicopatia, ela não quer dizer que você é uma pessoa super fria, um monstro, como a gente vê nos filmes. Então, ela tem graus. Às vezes, ele tem algumas características, mas se arrepende, às vezes, pode acontecer também. Do outro lado, a gente vê a mãe, né? Que ficou ali sem as filhas, né? Agora, passando por esse processo, ainda na identificação dos corpos das meninas, né? E ver que o próprio marido, o pai das filhas, né? Cometeu esse crime, a suspeita referente à polícia. E no caso dela, ela precisa também de um acompanhamento, ela precisa também de um trabalho para poder ajudar nesse processo. Com certeza, porque é um fator, é um estressor, né? Muito grande. Então, assim, pode gerar quadros como o transtorno de estresse pós-traumático, ela vai ter que ter um acompanhamento próximo para trabalhar agora, né? Todas as consequências desse ato que aconteceu. Obrigada, doutor. Claudio Silvério, volto com você. Tá certo. Obrigado, Larissa. Obrigado aí ao especialista.